SSE Tipo assim, nós não somos do vosso O tempo, o respeito é o nosso momento EDED SINGA O SINGA O NU MUNDA EDED Tá na técnica Preto, dourado e dão É o simite I! I Vamo pegar o ex TIGA 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 Mata mesmo tudo SSE Mata mesmo tudo I Mãe nadt2-2-2-3-2-2-1 Não. Aそう Baba. É o doac. Daíção como moderno. Daíção como moderno. Táíção como moderno. Daíção como moderno. Daíção como moderno. è. Lérigo. Dito bem, dito treino é DJ Deixa o som rolar Ura, cê, é só pra matar Se você for tem que rebolar Levo a tona e manda só de zúcula Diga bem, até puxar, xa Ura, ura, dois, um Como um, como um, como um, como um Ura, cê, é só pra matar Dois são como um, dois são como um, dois são como um Dois são como um, dois são como um, dois são como um Dois são como um, dois são como um, dois são como um JM Produções e Jusso Mira Os voxhidi, os voxhidi da direita Da direita Da direita Transcrição e Legendas Pedro Negri